O que você mostrou para o Tite, ou o que você sempre mostrou para ele, desde os tempos de Corinthians, somado à sua experiência na Europa, como você vem desempenhando agora, o que você destaca que foi o que convenceu ele a te manter ali na seleção brasileira? Boa tarde, boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer os elogios, dizer que é um prazer estar aqui participando com vocês. Então, é um momento muito especial na minha carreira. Estou aproveitando ao máximo, estou, juntamente com meus companheiros, trabalhando muito para colocar o Inter na parte de cima, no topo ali do campeonato, que é onde essa camisa merece. E sobre a seleção, procurei dar o meu máximo lá, cada dia de treino. Encarei mesmo como se fosse uma experiência única, deixando tudo em cada treino. E acho que isso foi valorizado com essa segunda chamada. Muito bem, então, talvez aquela coisa da dedicação que a gente vinha falando ali, de mostrar a intensidade, mesmo quando não está sendo plenamente utilizado, que é no caso dos treinos. Mas, Serginho, eu passo para você a primeira pergunta para ele. Bom, primeiro, boa tarde, Denilson. Parabéns pelo campeonato, parabéns pelos pênaltis. É impressionante o jeito que você bate pênaltis. É uma cobrança muito imprevisível ali. Você espera até o final, é uma cobrança incrível. Agora, eu queria te fazer uma pergunta meio dupla, mas é uma só, na verdade. O Tite talvez enxergue você como, sei lá, como uma espécie de um Paulinho, um jogador que é muito bom de marcação, mas tem uma infiltração super importante. Então, de repente, você está despertando isso no Tite. Enfim, quer dizer, você tem uma chance real de ir para a Copa. E você tinha duas propostas, pelo menos, não sei se você tinha mais, do mundo árabe, como se diz. Eu sei que tem toda a questão de independência financeira, etc., mas a Copa está logo ali. Já dá para dizer que eu não quero mais ouvir nenhuma proposta de mundo árabe, porque eu vou ficar no Inter para ficar com mais chance de ir para a Copa do Mundo ou eu estou exagerando? Boa tarde. Vou tentar responder na ordem. Paulinho é um cara que eu sempre me inspirei muito. Tive a honra de trabalhar com ele na época do Corinthians. É meu amigo, a gente se fala até hoje. É um cara que eu me inspiro muito. Com certeza, ainda é um dos melhores meio-campistas que existe. E eu procurei me espelhar bastante nele. Tenho minhas características também. Gosto desse jogo de infiltração mesmo. É uma coisa que eu fui aprimorando no decorrer da minha carreira. E hoje me vejo fazendo muitos movimentos que, às vezes, eu nem esperava fazê-los. da Copa, eu não gosto muito de pensar no amanhã. A vida da gente é tão corrida que eu procuro aproveitar o momento de hoje. É o que eu estou fazendo. Se tiver que estar na Copa, com certeza vai ser uma honra muito grande. Vou continuar trabalhando. Sei que é difícil. Sei que tem muitos jogadores que querem e vão trabalhar também para estar lá. Mas, como eu falei, procuro viver o momento hoje. E hoje eu estou muito feliz. PVC? E o mundo árabe? Opa, não respondeu a segunda. Então, como eu falei, procuro viver o momento. Sou muito grato por não ter ido. A gente sabe como é o futebol. Realmente tiveram negociações da minha parte, de parte do Inter. A gente conversou bastante. No fim, acabei agradecendo a todas as partes para que não pudesse... Para que não aconteceu o negócio. Porque tenho certeza que se eu estivesse lá, não estaria na seleção hoje. Não teria sido convocado. Então, como eu falei, procuro viver o hoje. Procuro viver o momento. Sou muito grato ao Internacional, que foi o clube que me buscou. Me trouxe da Europa. Me recolocou no cenário, digamos assim. Me colocou no radar da seleção. E esse trabalho que eu venho fazendo aqui, juntamente com a equipe, é o que tem me levado à seleção. PVC? Agora, é engraçado que a Terra é redonda mesmo. Ela vai dando volta, uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo. Repete que é redonda. Pode falar de novo que a Terra é redonda. A Terra é redonda. Acho que foi Pitágoras primeiro que falou que a Terra era redonda. Lá na Grécia. Uma hora você está em cima, uma hora você está embaixo. E você, o que se fala é que você disse que iria. Porque três meses atrás, Edenilson, era inacreditável. Eu elogiava você numa transmissão, os caras falavam assim, não, não está jogando nada. Era muito doido. E você é um cara que é referência desse time. De lá para cá, com a Aguirre, o Internacional marcou 22 gols. Você fez seis dos 22 do Aguirre, não estou falando de antes. E cinco passos para gol. Quer dizer, você participou de metade dos gols. E dos seis gols do Yuri Alberto, você deu quatro passes para ele fazer gol. O que transformou? Uma hora você está por cima, outra hora você está por baixo. Mas é verdade. Você tinha dito de fato que você queria ir. A pressão estava demais. O que acabou com essa pressão? Olha, acho que eu nunca falo no eu. Lógico que fazer os gols, dar assistência, ajuda. Mas a equipe, ela dá o respaldo também, né? Hoje nós somos uma equipe muito mais madura. Muito mais... A gente se conhece mais. Ali era começo de temporada, aquela fase ali. A gente estava se conhecendo, estava tendo uma remontagem do nosso grupo. Realmente, nas reuniões, falei para a diretoria que o meu desejo era ir sim. Não vou esconder isso. Mas como eu falei, futebol é momento. As coisas não aconteceram. A pressão numa equipe do tamanho do Internacional é normal. Estou aqui há quatro, cinco temporadas e sei disso. E para mim não é problema nenhum jogar com pressão. Mas acho que em algum certo momento foram acontecer algumas coisas exageradas, ao meu modo de ver. E a cobrança parecia meio pessoal. Então, falei que se fosse o melhor caminho sair para ter novos ares também. Para que o clube pudesse ter outros jogadores que pudessem ter oportunidade de jogar. Foi isso que eu comuniquei à diretoria. Tchau. Tchau.